Olá meus amigos, estou aqui na balsa para fazer a travessia aqui entre os estados de Sergipe e Alagoas. Estou aqui no povoado Niterói, estou aqui diante dos amigos que trabalham aqui na balsa. Eles vão passar a trazer mais detalhes, mais informações sobre os horários da travessia e também o preço da travessia. Estou aqui com o meu amigo André, Denilson, nosso amigo Denilson, nosso amigo Tininho. Fala aí com o cobrador sobre os preços que ele tem mais. Passa aí, vai para cá para você passar melhor para ser o cobrador. Isso aqui como a gente sabe é um trabalho muito importante para os motoristas, para os cidadãos do estado de Alagoas e também do Sergipe. Porque facilita a travessia dos veículos. E qual são os horários de funcionamento da balsa atual? Então o horário aqui, a hora que você chegar é 24 horas. Chegou tem balsa para se atravessar. 24 horas no ar? 24 horas. Não para não. Para fazer essa travessia. Domingo, feriado? Domingo, feriado. Feriado não. Todo dia, todo dia. Qual o tipo de veículo que pode ser utilizado para fazer a travessia? É, no momento nós só não estamos atravessando carreta por conta do rio baixo. Só não carreta? É isso. O restante, caminhão, truque, vi, truque, mercadinho, o que for, nós estamos atravessando. E o preço para a travessia de um caminhão como um F4 mil, por exemplo? F4 mil você paga 50. Você paga 50 e ainda não faz a casadinha. Se você voltar no mesmo dia, você paga só 40 na volta. Muito bem, meu amigo. Desconto 10 reais. Carro pequeno. Carro pequeno, 25. Tem a casadinha também. Vai fazer a casadinha, você vai pagar 15 na volta. Muito interessante. E para a questão de moto? Moto é 4 reais. Moto é 4 reais. Bem acessível. Então, meu amigo, minha amiga, você que está assistindo nosso canal Biologia na Mira, você que precisa utilizar esse aqui, que é um importante serviço aqui na cidade, de Pão de Açúcar e também no povoado Niterói. Isso. Essa balsa, ela, 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 o proprietário dela pertence a Alagoas. Alagoas, isso. Então, ela, digamos assim, é da cidade de Pão de Açúcar, né? Muito bem. Bem, galera, estou fazendo aqui, vou trazer para vocês mais detalhes e mais imagens aqui da nossa travessia de balsa aqui no povoado Niterói, no estado de Sergipe, até a cidade de Pão de Açúcar, aqui no estado de Alagoas. Desde já, agradeço a participação de cada um dos rapazes aqui, que gentilmente está se disponibilizando a ajudar, não só a mim, mas você que está do outro lado da telinha aí, para ter aí essa informação de antemão, quando precisar utilizar este serviço. Tem número para contato? Tem sim. A gente vai passar agora o número de contato, caso você tenha alguma dúvida sobre esta travessia. Então, o número é 98-04-23-33. Só repetindo? Ou 08-24-33. Código de Alagoas, né? Isso. 82, hein, galera? Código. Valeu, galera. Um forte abraço. Muito obrigado a vocês aí. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.